E essa é a Física Academia e como ficou prometido, esta é a parte de estética feminina. Então, mulheres, aqui vocês vão ter tratamentos básicos para combater gordura localizada, celulite, flacidez, estria, aquelas coisas que a gente já ia carregar. E tem o bronzeamento que é o máximo, né? É, o bronzeamento da Nilsan. O bronzeamento da Nilsan é simplesmente o top, é o melhor que existe. É o melhor tratamento que você vai dar para a pele, é a melhor cor que vai ficar. Vem cá, vamos entrar. Pode entrar só porque não tem ninguém. Caso contrário, não poderíamos entrar, mas é para você ver. É muito tarde da noite, como eu te disse. As salas estão aqui todas preparadas, então aqui a gente tem que tratamento, Sandra? Tem a drenagem linfática. Drenagem linfática, treinamento para emagrecimento. Sim. Tem forma skin, não tem? Você sabe quais são? Deixa eu ver, vamos ver. Dinâmica. Dinâmica. Dinâmica que serve para RGC, a musculatura do abdômen, glúteos. Tem a drenagem linfática. Gente, tem tudo aquilo que serve para combater aquelas coisicas todas. E a mulherada vem muito assim, cheia dessas coisas, sai sem? Ou na hora. Você que faz? Também. Eu tenho mais outras garotas. E você faz massagem também? Fazemos massagem, drenagem linfática. Que coisa boa. Relaxa bem. Ai, para, para que eu já quero fazer tudo agora, mas agora não dá. Olha, aqui essa cama de bronzeamento é simplesmente The Best, é da Nilsan, é italiana e é o que existe melhor em bronzeamento hoje, tá? A promoção da parte estética é a seguinte, R$ 399,00, 20 sessões estéticas, tudo com acompanhamento de uma equipe médica, tanto que isso aqui está sendo chamado de medicina estética, né? E não só estética. E não só estética. R$ 399,00, 20 sessões em 3 pagamentos. É, Wagner? Quanto homem na parte estética que vocês estão fazendo aqui todos? Mas também é para homens também. É para homens também, né? Mas geralmente está com mulheres e eles estão aproveitando que não tem ninguém só para, né? Cada um escolher o seu tratamento. Olha, esse é mais um pouquinho da Física Academia, que é um arraso de lugar. Agora, Avenida? Cadozo de Mello, 1336-829-7522. De segunda a sábado, é 10. Sandra, vamos fazer uma massagem? Eu quero relatar menos para o abrigo.